Vamos lá então, começando mais uma vez o 10 a 1, né? Olha, eu vou só ler uma das grandes apresentadoras do país, cobriu a Olimpíadas em Síria, eu também, Atenas não, em Pequim, Copa do Mundo Alemanha, eu também, África do Sul foi maravilhoso, na Rússia em 2018, falando com a Glenda Kozlovski, polonesa. Glenda, primeiro, obrigado de você poder voltar para a TV aberta, poder voltar para a banda e no show de esportes, mas antes disso, que você pudesse falar dessa sua visão do que está acontecendo, né? Nesse momento do Covid, nesse momento do esporte, a sua visão como mamãe, a sua visão como apresentadora, como mulher, e desse momento seu, né? De volta aqui ao Grupo Bandeirantes. E você está gostando de nós, né? Muito bom poder estar de volta à TV aberta, era uma, era um item que eu tinha tirado, assim, dos meus planos, completamente, e a Band me encantou com todo esse projeto. A TV agora, de alguns anos para cá, ela abriu esse espaço para que os âncoras, né? Os apresentadores deixassem de ser apenas uns leitores e começassem a participar mais, a escrever mais, enfim, dar mais opinião, né? Isso é bacana porque alimenta e faz, alimenta a democracia, né? E faz a nossa profissão ficar cada vez mais forte, né? Isso é que é, é que é legal. Se a gente parar para pensar, né? Domingo é muito nobre para ter TV aberta, né? Domingo é quando as famílias, de fato, estão ali todas juntas, em algum momento elas saem, mas elas voltam, e a TV acaba virando uma grande, sempre foi uma grande parceira no domingo para a família brasileira, né? E aí você vê a Bandeirantes, que já tem todo o histórico do esporte, né? Já tem toda uma credibilidade dentro do universo esportivo e, de novo, volta a pegar o seu dia nobre, né? Na TV brasileira e fala, toma esporte, olha aqui, ó, faz o que vocês quiserem, vamos acreditar no esporte de novo? Eu sou uma pessoa que acredita no legado do esporte, né? Você foi atleta, eu fui atleta, a gente sabe a transformação que o esporte fez na nossa vida, né? Na minha vida é uma transformação enorme, ele me deu tudo. Eu, como atleta, conheci o mundo, fiz as amizades, conheci valores muito significativos da vida, coisas que eu trago comigo no meu coração de sempre, né? A gente briga com essa coisa da derrota, da vitória, do trabalhar em grupo, do respeitar a hierarquia, de respeitar o outro, da solidariedade, da humildade. O mar é um lugar, né? Eu pegava onda de bodyboard, o mar é um lugar que ensina muito isso, principalmente a questão da humildade, né? Quando você acha que você dormou uma onda, a onda vai te dar um chega pra lá, meu amor, porque você fala, ai meu Deus do céu, eu não sei nada da vida, quero começar de novo. Você gostou da chegada aqui na Band? Você não, assim, eu estou na Band há 20 anos. A Band não é um lugar, assim, legal pra trabalhar, assim, no desenvolvimento democrático, né? Ninguém fica te enchendo o saco daquilo que você tem que falar. Apesar que eu sou meio louco, então, eu, às vezes, eu saio do meu pino, às vezes, sai meio, né? Às vezes, os caras não conseguem me controlar muito, assim, aqui, né? Você gostou da chegada aqui da Band? Nesse sorriso seu, dá pra perceber, felicidamente, que você gostou. É, eu sou muito transparente, tem essa coisa também. Eu gostei muito, assim, eu tenho a sensação, sabe? Você tem toda a liberdade pra poder criar o que você quiser, fazer o que você quiser, dizer o que você pensa, isso é... vale ouro isso, sabe? Você poder ser, de fato, quem você é, da maneira que você é, mostrar o seu olhar. Às vezes, obviamente, que os nossos olhares não são iguais, né? Lógico. Às vezes, a gente não pensa igual, mas isso é uma democracia. Isso. Isso é você exercitar a democracia, né? O meu olhar é diferente do seu, mas eu respeito o seu olhar e você respeita o meu. Isso. Não é? Isso é legal. E isso é muito legal na Band. Isso acontece muito, assim, só de você ter acesso, né? Não ter aquela, assim, eu acho assim, a gente tem acesso a quem você quiser conversar. Isso. Se você quiser conversar com o departamento comercial, você conversa. Isso. Se você quiser conversar com o departamento de criação, você conversa. Se você quiser entrar na sala do nosso diretor, você entra. É. Se você quiser ir no quarto andar, onde fica a alta direção, você vai no quarto andar e conversa com a alta direção. Eu só vou pra tomar esporro. Só vai pra tomar bronca. É. Aí eu vou de escada, viu, Glenda? Eu não vou de elevador, eu vou de escada, que aí dói menos. Demora mais, né? É. Demora mais, aí eu vou o mais tranquilo, assim, pra... Aí os caminhos da escada ali é legal, porque você vai parando, vai conversando e vai doendo menos. É. Ô, Glenda, a gente tava conversando aqui, a gente tava conversando, a gente tava sentado, você tava sentado, aí você tava tomando iogurte, aí eu tava sentado ali conversando desse projeto importante olímpico que você vai fazer e que você vai pro Japão, que por sinal, gostaria muito de morar no Japão, eu, falar a verdade, com toda a minha família. É mesmo? Ah, o Japão é demais. Não existe lugar no mundo melhor que o Japão. Sabe que eu não conheço, né? Não, você não vai... Eu nunca fui ao Japão. Então, você não vai querer voltar, falar a verdade. Você vai saber o que é realmente um ser humano de verdade. Todo mundo me fala isso, Neto. Verdade. Todo mundo me fala isso. Você pode ter certeza disso, que você vai vir com um pensamento diferente daquilo que é. Esse projeto olímpico, eu queria que você falasse pra nós e tudo que você vai fazer, né, pra todos nós aqui no... na jornada olímpica que nós vamos ter aqui em 2021, tanto é que eu vou fazer os jogos também do Brasil, né, na Olimpíada aqui pelo Bando Esportes. Que bom. Só que eu não vou, não. Só que eu não vou pro Japão, não, que é muito longe, pelo amor de Deus. Ah, Neto, para, vai. Não, não vou, não. Vou ficar aqui, eu louco, pelo amor de Deus. É muito longe. Tem que ir, Neto. Não, não, vou deixar você lá, você vem com todas as informações. Você vai pra... Mas, Neto, como é que eu vou ficar longe de você, do Japão, Neto? Não, mas não, ô, tá louco, pra chegar lá uma semana, pra... Vamos montar o nosso super time. Vamos lá, tá bom, vamos pensar, vai. Ser pedido é uma outra coisa. Vamos pensar pra ver o que a gente vai fazer no Japão em 2021. Qual o projeto que você tem aí, que você tá fazendo, importante pra todos nós, pra as pessoas saberem sobre esse projeto legal que você tá fazendo com a Band. É, é um projeto bem ousado, porque é um projeto de conteúdo de 30 semanas, que começa em janeiro, na primeira semana de janeiro, e vai até a semana de apertura dos Jogos Olímpicos, que vai ser no dia 25 de julho. Então, é um projeto de conteúdo diário, limpo, né? A ação desse projeto é o show do esporte, e com perfis olímpicos, com formato de talk show, que é uma coisa mais leve, mais divertida, engraçada. Tem também boletins diários que a gente vai fazer, que eu vou fazer pra Rádio Bandeirantes, e pra Lula de News FM, que se muda pra ser, veja, diário. Que legal. Há 30 semanas de boletins diários. E o que difere o nosso projeto olímpico, de outros projetos, é que a gente tá com uma parceria com o time Brasil, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, né? O time Brasil é a parte de comunicação, o hobby, né? Tanto que o time Brasil vai lançar agora o canal Olímpico do Brasil no YouTube. Enfim, a gente tem treinamentos especiais dos atletas, que ficam concentrados no Centro Olímpico, no Rio de Janeiro. A gente tem os testes físicos dos atletas que já estão classificados... Nossa, que legal. ...pros Jogos Olímpicos, né? A preparação pra mandar a delegação brasileira. Então, a gente tem aí os chefes de cozinha, a gente tem toneladas de feijão que vão ser mandados aqui pro Japão. Então, tudo isso a gente vai mostrar, sabe? E criando esse clima olímpico e trazendo as histórias humanas. A gente tem muito atleta, né, Tu? Eu sei. A gente tá acostumado a ouvir medalhas, né? No judô, no vôlei de praia. Só que, assim, a gente tem chances enormes em várias outras modalidades. E às vezes as pessoas nem sabem. As pessoas nem sabem. E tem histórias tão lindas que eu tenho certeza que você vai ficar emocionado quando você olhar os nossos perfis no ar. Vai ser bonito demais. É um conteúdo ousado, porque são sete meses de conteúdo de domingo a domingo. Mas eu tenho certeza que vai trazer, vai mostrar aos atletas brasileiros como eles merecem, né? E a gente vai rumo a Tóquio. O nome do projeto é Rumo a Tóquio. Vamos ao longo dos meses crescendo junto com esse ambiente olímpico até chegar em Tóquio. Ah, obrigado da sua entrevista, do seu tempo. O tempo da gente é muito precioso na nossa vida. Eu entendo isso, né? Neto, quando você quiser, Neto. O que você quiser, eu coloco aqui pra gente começar. Mas é legal o nosso tempo. Você poder informar a Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes. A gente poder mostrar outras pessoas que são importantes, que são medalhistas. Disputar uma Olimpíada já é uma coisa sensacional. Ser um medalhista olímpico é outro patamar. Então, espero que você continue sendo essa mulher forte, guerreira, a melhor apresentadora pra mim da televisão brasileira. que Nossa Senhora Aparecida abençoe os seus filhos, a sua família. Tá bom? E fica com Deus e vamos tomar mais café aqui na Bandeirantes. Se você paga, o seu salário é muito maior que o meu. Até parece. Não, mas tá tudo certo, Glenda. Tamo junto e misturado, tá bom? Um beijo no seu coração. Beijo, Glenda. Você é linda. Você é o show de esporte, tá? Fica com Deus. Um beijão pra você. Não, eu ia. Não, eu ia careca, não chega aos seus pés. Eu sei que o show de esporte é o seu. Eu ia juvenil. Tô brincando, ele é o monstro. Fica com Deus, Glenda. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Obrigado.